Bom, queridos, nós estamos aqui, ó, na casa do pai com o irmão Michael, sua esposa, a irmã Delcy, que vieram de Londres. Como vocês veem aqui, ó, já foi tirada todas as escolas, nós vamos apresentar pra eles aqui a casa. Mãe Delcy, Michael, come here. Aqui, irmã Delcy, diga a ele que aqui vai ser o refeitório. Aqui é o set room for lunch. É, pode entrar aqui, ó. Nessa parede aqui é onde vai ficar o mural dos agradecimentos, com o nome de todas as pessoas que ajudaram. Aqui é a cozinha, vou mostrar, aqui é a cozinha, uma cozinha industrial. Diga a ele que é uma cozinha pra produzir alimento pra 60 internos. Aqui é a big kitchen for making food for 60 people. 60 reais? É. E ali, ó, ali é uma sala grande onde é a dispensa, onde vai se guardar o alimento. Ela tá traduzindo porque o meu inglês e o pastor Gabriel é muito arranhado ainda. E o meu também gostou. Agora vamos mostrar os quartos. A senhora fala bem, é casada com o inglês, tá falando todo dia, mora na Inglaterra há muito tempo. Tá vendo, queridos, como a laxa tá toda pronta, já tirou as escoras, tá tudo pronto pra fazer. Mãe Delcy, aqui vai ser um banheiro externo pros visitantes. E aqui é o quarto, é pra cada quarto desse, pra quarto interno. E aqui é o quarto, é pra cada quarto desse, pra quarto interno. E aqui é dois banheiros. Aqui é esse quarto, eu tenho dois toaletes. Dois toaletes pra eles, pros internos. No banheiro, no banheiro, no banheiro, no banheiro, no banheiro, no banheiro. No banheiro não, vai ter piscina, né? E no Brasil não tem banheiro. Mas eu tenho um quarto, um quarto grande. Aí os outros são quartos semelhantes. Lá no final, vamos mostrar, Michael, lá no final é como tá o mistério. É como tá o mistério. É a sala da oração. Aleluia, Jesus. É a sala onde pessoas vão ser escolhidas pra estar em constante oração. All bedroom, darling, é de sêmio. Acomodation for people inside. É. So what's the total people in the area there? How many people can stay here? How... Estates and the pastor put sixteen people. Sixteen. Yeah. I am finishing here. Yeah. É. O que é que ele tá perguntando, Jesus? Muito. Quantas pessoas no começo vai... Sessenta. Yeah. I disse aí. É. Eu disse. É. É. A gente vai começando... Mais ou menos até quando o senhor vai terminar, que o senhor pensa que vai terminar mais... Eu creio que em dois, três meses a gente tá recebendo os primeiros internos. Diga aí. O pastor, I have a plan to begin here about three months in my own things in this area. He put sixty people. Sixty people. Yeah. Diga aí que aqui é a sala, a sala da oração aqui. This, this room and there for service for end of church. So many pastors pray all day. Twenty four hours pray here. I come many pastors every day. And... Aham. Delce, vamos subir aqui só pra mim mostrar onde vai ser construído dez apartamentos. I have to go... A parte da... Come pastor. É a parte da laje. Pronto. Pronto. Eu falo pra ele que o senhor tem sonho de fazer mais ou menos aqui uns quatro andares. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos sonhar grande, né pastor? Sonhar grande. Nosso Deus é grande. Porque nosso Deus é grande. Então nós não podemos sonhar pequeno. É. Porque é nisso que sonhar grande. E essa terra aqui, tá vendo? Vou lhe mostrar pra quando acontecer. Toda essa terra Deus vai nos dar. Em nome de Jesus. Essas vizinhas aqui a gente já comprou. Em nome de Jesus. É. Deus vai... Aqui nós vamos construir a cidade de pão da vida. Isso aqui, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Toda essa área aqui é projeto de Deus. É projeto de Deus. E eu tenho certeza que esse segundo Moisés vai construir isso aqui tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então para a honra nossa, porque nós não valemos nada. A gente não vai nem ficar aqui daqui a pouco, vamos partir. Mas isso aqui é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é grande. Nós temos que sonhar grande, irmão. Pode sonhar pequeno. E vou dizer aos irmãos, irmã Idelci, você vê ela assim, olha, parece uma menina, né? Aí ela encada em 380, 24 horas por dia, viu? Não descansa não, meu irmão. Aí tem energia, viu? Dorma um pouco, irmão. Energia. É igual o pastor Chico Chaga. Deus quer. É. Lá um pouco e trabalha muito. Você já tem muita vontade de Deus. É. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É. E eu estou muito feliz. Aí está o pastor Gabriel com o irmão Michael. Eu vim aqui em Mossoró exclusivamente, irmão. Só conhecer essa grande família. Esse grande homem. Amém, Jesus. Na verdade, ele é tão pequenino, irmãos. Mas ele é grande no coração. Grande na fé. Aleluia. É verdade, Jesus. Eu fui grande nas atitudes. É. Eu tenho vários anos que eu fingia de crente. Mas através de conhecer esse grande homem, eu comecei a aprender um pouquinho de Deus. Glórias a Deus. Conhecer, ter um pouco de intimidade com Deus. Eu espero que o nosso Senhor Jesus Cristo me dê sabedoria de seguimento para que eu possa caminhar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer o que estou sentindo do Espírito Santo. Eu sinto que a senhora e o Michael vão tomar de conta do apão da vida lá na Europa. Em nome de Jesus. Mas o Eduardo. Se for da vontade de Deus, eu serei. Em nome de Jesus. A senhora tem chamado, irmã Delcinha. O amor que Deus colocou no seu coração pela obra, ele só coloca em quem ele chama para se vir. E eu vim a esse mundo, irmãos, para servir. É. Eu não quero ser servida. Eu quero servir. Amém. Gabriel, vem aqui fazer uma oração. Vamos orar aqui neste lugar. Aleluia. Neste solo que é sagrado, que é santo. Nessa terra que Deus escolheu. Então, Gabriel, vamos fazer uma oração por este casal. Aleluia. Por todos os dizimistas e ofertantes. Maravilhoso Pai, santo e eterno Deus. Pai, nós glorificamos o teu nome e agradecemos pela presença da irmã Idelci e sua esposa Maicon nesta casa, Pai. Nesta terra, Deus, que é tua, que o Senhor nos deu para servir a ti, para propagar a tua palavra, para salvar vidas, Deus. Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida deste casal. Senhor, em todas as áreas de suas vidas, na saúde, meu Deus, na vida dos dois, que eles se amem cada vez mais, meu Pai, que eles se completem, Senhor, que se cuidem um do outro, Pai, cada vez mais. Pois foram unidos pelo teu amor, Jesus. Deus, abençoa o irmão Maicon, dando saúde a ele, a sua esposa, a seus muitos anos de vida, e que eles continuem sendo pessoas amorosas e dedicadas à tua obra, Deus. Pai, eu louvo o teu nome e agradeço pela vida deles e pela vida de cada dizimista, cada ofertante desta obra. Honra, Senhor, os propósitos e votos com esta obra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ó, irmãos, vocês não tenham medo de dizimar e ofertar, Pai, nesse lindo projeto. Isso aqui é verdadeiramente um homem de Deus. Amém, Jesus. Eu vim aqui para me verificar, e realmente, aqui é uma grande família. Não tenha medo, irmão. Qualquer lugar do mundo que você estiver, não tenha medo de dizimar e ofertar, nesse grande projeto, porque aqui é um projeto de Deus. Aleluia, Jesus. E obrigada por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Ei, Maicon. Amém.